Tô liberando um vlog pra vocês hoje, tá ali ó, subindo no YouTube e já tô começando a gravar outro porque, né, tem que aproveitar os dias de paz, gente, os momentos de paz, as horas de sossego pra conseguir gravar com tranquilidade nessa casa. O que que eu vou fazer agora? Vou guardar algumas roupas que minha mãe passou, que minha mãe passa roupa aqui em casa, eu odeio passar roupa é uma das únicas coisas que eu realmente não faço, assim, de dever de casa, né, porque eu não levo jeito e vou ler um pouquinho, vou ver se eu consigo dar mais um andamento na grande caçada e se eu dou por encerrada essa leitura, né, gente? E eu preciso voltar pro Caminho dos Reis, eu parei na página 600, tem muita coisa pra ler ainda, pois é. Vem, vim, 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 vim. Eu finalmente, finalmente, consegui terminar a grande caçada. Ai, gente, eu nem acredito. Tem um glossário bem grande nas últimas páginas. Aqui são quase 10 páginas de glossário. Eu não tinha percebido isso ainda quando eu estava contabilizando as páginas que faltavam para eu ler. Então, não tinha 100 páginas para eu ler. Tinha um pouquinho menos, na verdade. Teve uma parte do final que eu achei um pouco confuso. Tive que voltar umas duas folhas e ler de novo. Eu fiquei, meu Deus, não aguento mais. Eu vou ter que voltar e ler de novo porque eu acho que eu perdi o fio da meada. Que não estou entendendo o que está acontecendo. Mas é um final muito empolgante. É um final que deixa a gente, assim, desesperada por quer mais. Porém, gente, eu sou o tipo de pessoa que se eu pego continuações para ler muito em seguida, eu canso e eu enjoo da história e dos personagens. Então, eu não vou ler o terceiro volume. Eu acho que nem esse ano. Eu vou esperar virar o ano. Talvez eu leia em janeiro, o terceiro volume. E aí, talvez, eu tente ler dois livros por ano. Tipo, um em janeiro e um em agosto. Eu acho que daí funciona bem para mim. Daí eu consigo intercalar com outras leituras. Não vou pegar o caminho dos reis agora. Eu tinha que terminar ele também. Eu parei na metade. Mas eu preciso de uma leitura mais fluida. Eu preciso de uma leitura mais leve. Eu preciso de uma leitura mais divertida. Sabe aquela leitura que você lê, assim, rapidinho? Porque o caminho dos reis, ele é outro livro também. Que é bem maçante, bem cansativo de ler. E no meio disso, eu vou terminando de ouvir o audiobook da Flávia de Fogo. Nos tempos em que eu consegui parar. Preciso, sei lá, lavar o banheiro. Boto o fone e vou ouvindo. Preciso fazer almoço. Boto o fone e vou ouvindo. Eu vou fazendo assim para eu conseguir realmente finalizar essa leitura no formato de ouvir o livro. Que eu estou curtindo bastante. É isso. Eu volto para conversar com vocês de novo. A hora que eu começar a ler uma outra coisa. Ou que eu tiver alguma coisa de interessante para falar com vocês aqui nesse vlog. No domingo de manhã, eu postei... Domingo de manhã ou foi sábado de noite? Não lembro muito bem agora. Mas eu postei lá no Instagram uma enquete para vocês me ajudarem a escolher minha próxima leitura. E o livro mais votado foi... Três, A Garota do Mar de Esmeralda, do Brandon Sanderson. E eu comecei essa leitura ontem à noite, no domingo de noite. Eu não consegui ler muito assim. Na verdade, eu queria ler mais, mas eu estava arrebentando de dor de cabeça. Aí eu resolvi parar e dormir, porque senão não ia dar muito bom. Ainda assim, eu consegui ler 118 páginas. Eu li bastante, acho que... Eu li só a noiteinha, assim, depois que eu terminei tudo o que eu tinha que fazer. Eu falei, vou deitar e vou descansar um pouco. E vou aproveitar para começar a leitura, né? Para ver se vai fluir. Porque eu tinha ouvido falar que Três é muito diferente dos outros livros do Brandon Sanderson. Para quem estava acostumado com Mistborn. Para quem estava acostumado com Caminho dos Reis. E estranhar um pouco. E não é que eu estranhei, mas eu gostei. Está bem fluido, está bem gostoso de fazer essa leitura. E eu estou bem ansiosa para saber como é que sua história vai acabar. Porque, assim, o que eu ouço falar desse livro aqui, né? É que é um universo muito diferente. O pessoal foca muito ali na questão de que os mares desse mundo, desse planeta, né? Onde a Três vive, não são um mar de verdade. Não é água. É um mar formado por esporos. Então, é como se fosse um mar de areia. Só que ele tem um sistema de ebulição ali com ar. Que faz com que os esporos se movimentem como se fosse água. E isso permite, inclusive, que navios flutuem pelos esporos e naveguem. Então, eu estou achando essa ambientação dos esporos bem interessante. Mas eu confesso que essa não é a parte mais intrigante da história. É legal ver o tempo inteiro as pessoas com medo dos esporos. Porque os esporos, quando eles são umedecidos, quando cai algum tipo de líquido neles, eles acabam criando formas. Eles meio que ganham vidas. Eles crescem assim, sabe? E isso pode, obviamente, matar uma pessoa se ela sangrar, por exemplo, nos esporos. Porque o sangue é líquido. Então, não pode entrar esporo nos olhos, no nariz, na boca, né? Porque a gente tem saliva, a gente tem toda essa parte. Então, é muito interessante ver isso. Mas eu confesso que essa não é a parte mais interessante. Tem toda uma parte política dentro do livro também. Tem personagens interessantíssimos. E tem uma parte aqui do Royd, né? Pra quem conhece o Brando Sandro, sabe que é um personagem bem interessante dele. Que é um personagem que está em todas as séries que se passam na Cosmir. E que eu peguei, de certa forma, um spoiler de Caminho dos Reis. Porque eu não terminei de ler e eu não sabia quem era o Royd dentro do Caminho dos Reis. E aqui tem a explicação. O que foi, Cauã? Tá mentindo. Tô mentindo, é? É. Então tá bom. Tá mentindo. Tá bom. Fala a verdade. Outro spoiler que eu peguei hoje, segunda-feira, foi no episódio 4 de A Roda do Tempo. Como vocês sabem, eu terminei de ler A Grande Caçada, sábado. E, assim, eu já tava desconfiada. Tava. Mas não tinha sido revelado dentro do livro, exatamente com todas as palavras. Então, no capítulo 4, episódio 4, da Roda do Tempo, isso fica claro. Isso fica, assim, escrachado. Né? Essa informação. Então, foi um spoiler, acredito que dos próximos livros aí, deve ter sido do terceiro, né? Porque o pessoal falou que essa segunda temporada ia adaptar os acontecimentos do segundo e do terceiro volume, então, da série. Não fiquei chateada, porque já era algo que eu tinha levantado na minha cabeça. Foi dado certa importância pra um nome específico dentro da série, e depois foi dado importância pra um personagem, e esse personagem tinha informações privilegiadas, e eu fiquei... Será? Será? Pode ser que seja, né? E aí eu fiquei, assim, do tipo, hum, isso aqui tá soando um pouco estranho, eu acho que vai ser isso. E eu acabei tendo a certeza, então, através da série, que trouxe, né, de uma forma diferente, mas trouxe a informação, então. Tchau. 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 Hoje é terça-feira, quase cinco horas da tarde, eu tô esperando ela ir chegar pra gente fazer uma caminhada, e depois eu vou cuidar da janta, enfim, né, compromissos da vida adulta, infelizmente. É... Hoje eu não consegui ler, eu não consegui dar andamento na leitura do TES, a garota do mar de esmeralda, mas eu escrevi, eu escrevi um pouco, terminei de organizar os documentos do edital, tava faltando os dados da diagramadora, né, que ficou um pouco assim meio desconfiada de me mandar os dados dela, enfim, ela não me conhece, não é mesmo? Mas o edital... Saracuras. Mas o edital pede, então, se eu não mandar a documentação, fica errado, né, então não adianta nada. Eu revisei mais uma vez os papéis do edital, tá faltando só uma certidão que eu tenho que ir na prefeitura pra tirar, eu vou amanhã. E aí, na quinta-feira, eu vou entregar os documentos lá pro edital que encerra na segunda-feira. Gente, mandem energias positivas pra que o meu projeto, ele pontue no edital e eu consiga fazer a publicação, e eu não consiga viabilizar a publicação desse livro através da Paula Gustavo. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. A empolgação, porque ela quer mexerica. Meu Deus do céu! Eu vou ficar muito feliz. Vou aproveitar e mostrar pra vocês um livro novo, não é exatamente novo na verdade, é novo pra mim porque eu acabei de receber, mas é ousado. Eu consegui ele numa troca do Scooby e olha que fazia uma eternidade que eu não conseguia solicitar nada lá no Scooby porque todos os livros melhores, os livros mais legais ou são solicitados muito rápidos ou não são colocados pra troca da forma justa que a plataforma se propõe, que é por pontos. O pessoal normalmente tenta vender os livros ali no Scooby ou trocar apenas por desejados. Ai gente, eu tô tão feliz. Ó, eu consegui Ana vestido de sangue. Eu já li esse livro, tá? Eu já li tem uns dois ou três anos mais ou menos e é por isso que eu não tinha comprado ele. Porque como eu já tinha lido, eu não queria gastar dinheiro com uma coisa que eu já li. Mas eu queria ter o físico porque eu tenho a continuação. Eu tenho o livro dois dessa duologia e eu gostei tanto desse primeiro aqui, eu gostei tanto desse primeiro volume que eu queria ter na minha coleção e eu fiquei muito feliz de eu ter conseguido estar nesse formato de troca do Scooby. E assim, ele tá um pouquinho levemente oxidado aqui em cima, mas não tem uma sujeira, não tem uma marca. Parece que a pessoa leu uma vez na vida, colocou ali no estante e ficou, sabe? Tá praticamente novo. E eu tô bem feliz com essa troca. Tô bem feliz com essa solicitação. Tchau, 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 tchau. Eu terminei 3, A Garota do Mar de Esmeralda e eu vim dar minhas considerações finais aqui pra vocês o que eu achei a respeito dessa história aqui. Eu ainda não sou uma grande leitora do Brandon Sanderson. Tem alguns livros dele que eu ainda não li, tanto porque não foram publicados aqui no Brasil, não foram traduzidos, né? Pro nosso português e eu não leio em inglês. Tanto quanto tem alguns que eu tenho, mas eu ainda não dei continuidade, como a trilogia dos Executores, por exemplo. O último volume da primeira era de Mistborn. A segunda era de Mistborn, com os três primeiros... Com os três primeiros volumes, não terminei Caminho dos Reis ainda. Então eu acho que o que todo mundo comentou muito a respeito desse livro aqui não foi um porém ou um ponto positivo, um ponto negativo pra mim. Todo mundo falava muito que se você não tinha lido nada do Brandon Sanderson, o Thrust seria uma boa porta de entrada pra você conhecer o universo dele. Porém, ele é muito diferente dos outros livros. Pra quem já tá acostumado com o Brandon Sanderson, ele é muito diferente. Existem alguns motivos, mas o principal é que esse livro aqui, ele é narrado pelo ponto de vista do Hoyt, que é um personagem aí bastante misterioso dentro da Cosmir, desse universo do Brandon Sanderson. Ele é um personagem que tem a capacidade de viajar entre os planetas. A Cosmir, ele é um sistema planetário, onde tem vários planetas e cada história se passa, então, em um planeta. Eu acho que talvez esse seja o ponto principal pra que essa história seja bastante diferente, porque ela tá sendo contada, então, a partir do ponto de vista, em primeira pessoa, desse personagem. E o Brandon Sanderson comentou aqui no final, né, nos agradecimentos, que ele escreveu o Thrust meio que como um teste ali, porque ele tem muita vontade de escrever a história do Hoyt, mas ele precisa treinar a voz do personagem. Segundo ponto que eu queria falar aqui, a respeito de Thrust, é que eu acho que ele é um livro muito mais dinâmico, ele é um livro muito mais fluido do que os outros do autor que eu já li. Ele é mais parecido, eu acho, com o primeiro, né, da trilogia dos executores, O Coração de Aço, e também com Skyward, onde o autor, ele não se prende tanto em detalhes mínimos, como acontece em Mistborn e como acontece em O Caminho dos Reis, que em determinados pontos é tanto detalhe, é tanta informação pequenininha, assim, é tanta coisa pra ele falar e pra ele passar daquele universo, que a história, em alguns pontos, acaba se tornando um pouco cansativa e massiva. Esse tem sido o meu problema com O Caminho dos Reis. Eu tava gostando bastante do início, só que chegou num ponto que a história parece que não vai andar, que não vai pra frente. Eu sinto, às vezes, que eu tô perdendo informação a respeito do livro, por mais que eu não pule nenhum mísero parágrafo, mas que eu não tô sendo inteligente o suficiente pra captar tudo aquilo, sabe, que acontece dentro da história. E eu acho que também isso tá sendo causado por eu estar assistindo muita coisa a respeito da história e por eu não ter conseguido pegar alguns detalhes, como quem é o Roy de dentro do Caminho dos Reis? Thress responde esse detalhe. E eu não sei se isso estava na história e eu não fui capaz de identificar, ou se isso está só pras próximas histórias. Não sei, né, pras próximas páginas, quer dizer. Então eu sinto que eu acabo preferindo histórias mais rápidas, fluídas e dinâmicas, como é o caso de Thress, como é o caso de O Coração de Aço, Skyward, que eu já comentei, do que, por exemplo, O Caminho dos Reis, que eu acho que é uma leitura bem mais complexa. Mistborn, eu gosto bastante. Não achei tão complicado assim de ler como eu tô achando O Caminho dos Reis. Como vocês devem imaginar, eu gostei horrores de Thress. Gostei muito, dei cinco estrelas, favoritei, gostei demais realmente desse livro aqui. Pra mim ele se tornou um dos favoritos, né, do Brandon Sanderson, junto ali com Mistborn mesmo. Gosto, gostei bastante. E apesar de ficar muito interessada nesse universo, nesse planeta dos esporos, e todo mundo comenta muito a respeito dos esporos, né, falar que é uma das coisas mais legais ali da história, Eu me peguei completamente apaixonada pelos personagens, me emocionei muito com os personagens, quando a Anne consegue dar o primeiro tiro, eu fiquei muito emocionada pela forma como o autor, né, ou a voz do Roy, ele fala a respeito disso. Gostei muito da história narrada pelo ponto de vista, porque ele faz reflexões a respeito dos personagens muito profunda, e isso me deixou muito interessada no Roy, muito interessada no Roy. Porque ele conta a história a partir do ponto de vista dele, que é a primeira pessoa, mas ele fala de detalhes da história, do que os personagens estavam sentindo. Ou será que ele é um tipo de personagem, um tipo de narrador não confiável? Não sei. Aí eu fico bem curiosa a respeito disso, sabe? Fico bem, fiquei, fiquei muito, fiquei patutando. Durante a leitura eu fiquei patutando muito a respeito disso. Então se você tem mais informações a respeito desse universo do Brando Sanderson, comenta aqui, deixa nos comentários, que é uma coisa que eu queria muito, sabe, uma hora parar pra conversar assim com quem já leu diversos livros, e pra quem pegou diversas referências, e perguntar muitas coisas, porque é muito legal. É muito legal. Se não tá por dentro do que fala Très, a Très, ela é uma garota que mora, então, em uma pequena, em uma ilha que fica no Mar de Esmeralda. Nesse universo do Brando Sanderson aqui, esse planeta da Très, ele tem 12 luas ao todo, e as luas, elas soltam esporos, que formaram Mar de Esporos nesse local. Não sei se ali existiu água, não sei se algum dia a formação do planeta já foi diferente, as luas chegarem em algum momento específico, não sei. Eu sei que não tem mar, né, não tem água da forma natural como a gente tem aqui no nosso planeta, e o mar são esses esporos. Esses esporos, eles são como areinhas, como areias finas, e quando eles entram em contato com algum tipo de líquido, eles crescem. No caso do Mar de Esmeralda, que ele é verde, quando ele entra em contato com água, ele cresce em formato de... de trepadeiras, se eu não colocar assim, trepadeiras, eras, qualquer tipo de planta que cresça rastejando e vai florescendo ali, né? E óbvio, se ela entrar dentro da sua boca, e você tiver saliva na boca, vai nessa era por dentro da sua cabeça, e vai te matar. Cada mar tem a sua... a sua particularidade, a sua peculiaridade, e os esporos desse local crescem de forma diferente. Os esporos do Mar Carmezim, eles transformam em espinhos extremamente gigantes, eles perifuriam qualquer coisa que eles encontrarem pela frente. Então, é muito arriscado navegar e entrar em contato com esses esporos, porque nós, seres humanos, somos formados por muito líquido, nosso sangue é líquido, a gente tem lágrima, a gente tem saliva, nós somos criaturas que soam, então você imagina que é arriscado, que é você entrar em contato com qualquer tipo de esporo nesse lugar. E o Royd, aqui dentro do livro, ele não é só um contador de histórias, mas ele também é um personagem, porque ele está dentro de um navio, onde a Tress vai acabar embarcando, para viver a sua aventura. Eu confesso que eu estava com muito medo do final desse livro, porque ela sai da ilha dela, o que move ela a fazer essa aventura, é ela salvar o cara por quem ela é apaixonada. Ele foi sequestrado por uma feiticeira, e ela então vai ter que enfrentar desafios, para tentar salvar ele. E eu estava com muito medo do final, porque ela foi se transformando conforme a história foi acontecendo. Ela deixou de ser aquela garota, que só gostava de coleção na copos, e estava contente com a sua vida, ali naquela pequena ilha. Ela vai se transformando, ela vai aprendendo, ela vai amadurecendo. E quando ela encontrasse o príncipe da vida dela, preso, e ela precisava se resgatar, ele ia estar preso ali, ele não ia mudar. E isso foi uma coisa que foi me preocupando bastante, porque eu falei, tá, vai chegar no final de duas, uma, ou ela vai voltar para a ilha, vai se conformar com uma vida monótona, ou ela vai acabar terminando com o cara. Não é possível, né? Tipo, não, não vou continuar com você, mudei de ideia. E eu estava bem curiosa para saber como que o autor ia tratar isso, e, ai, gente, eu fui pega desprevenida, eu fui boba, eu fui feita de boba. É, eu fui feita de boba, mas eu adorei ser feita de boba, não vou negar. Eu adorei ser feita de boba. Amei. Assim, muito chuchu, muito chuchuzinho. E pra mim, que o Brandon Sanderson mostrou que ele não é só um autor de alta fantasia, que sabe falar muito bem sobre sangue e espada, mas ele é um autor com coraçãozinho também, sabe? Oh, eu fiquei muito feliz. Eu não consegui dar continuidade no audiobook da Flecha de Fogo, porque essa semana foi um pouco conturbada, meu esposo ficou doente, passou mal alguns dias aí, precisou ir para o hospital, inclusive foi isso que me fez terminar a trece, eu fiquei, a gente ficou horas no hospital, e aí eu fiquei sentada, esperando ele fazer todos os exames, e passar pelas consultas e tudo. Ele tá bem, graças a Deus, foi só um susto, mas foi um susto que deixou ele bastante preocupado, né? E me fez ficar sentada horas, ficar sentada horas no hospital, e eu acabei conseguindo terminar a leitura de trece, mas por conta disso. E eu comecei a leitura de Gay de Família, que agora eu não lembro o nome do autor, mas eu sei que o sobrenome é Fagundes, mas eu esqueci o nome do autor, mas vou deixar a capinha aqui para vocês. Eu já li acho que 20% do livro, também eu estava lendo durante, enquanto eu estava esperando o meu esposo, e gostei bastante, estou gostando bastante da leitura, pretendo terminar esse final de semana aqui. Terminando de editar esse vlog, eu vou sentar para ler. E aí eu pretendia ouvir a flecha de fogo, enquanto eu fazia faxina, enquanto eu fazia outras coisas, e que eu não preciso ficar prestando muita atenção no que eu estou fazendo, mas que eu consigo fazer no automático, prestar atenção no que eu estou ouvindo. Só que eu acabei não conseguindo fazer isso essa semana, porque foi bastante corrida, e acabei não dando continuidade, então, no audiobook. De qualquer forma, eu tenho livro físico, Então, eu vou marcar nele, aonde que eu parei no audiobook, e vou pegar ele, assim que eu terminar as leituras que eu tenho que fazer esse mês, que eu tinha separado para fazer esse mês, eu pretendo pegar ele para dar continuidade, porque a história ainda está bem fresquinha na minha cabeça, e comentaram, deixaram um comentário no vídeo anterior, falando que para quem joga o RPG, a experiência de ler a flecha de fogo é, assim, exuberante. E eu fiquei com muita vontade agora de conhecer um pouquinho mais do RPG, que eu não conheço, eu nunca choquei RPG, né, gente? Mas eu fiquei bem curiosa para conhecer um pouquinho mais desse universo também. Além disso, eu dei continuidade na série do The Witcher, com o meu esposo, com o Eloy, né? A gente assistiu mais uns dois episódios, e eu tinha desistido de ler os livros, eu tinha pensado em não ler mais os livros, eu li só os dois primeiros, e eu falei, ah, vou continuar com a série, vou abandonar os livros. Só que eu fiquei bem chateada do Harry Kellum, acho que é assim que pronuncia o nome do autor principal, ator principal, ter saído da série, né? Ele não vai mais fazer, então, o Geraldão, o Geraldão de Rívia, e então eu resolvi voltar para os livros. Eu vou concluir a série através dos livros, e vou abandonar a série da Netflix, porque eu me recuso a assistir com aquele cara que contrataram para fazer, porque, literalmente, eu não gosto dele. Assisti o quinto episódio da série da Roda do Tempo, e o que eu posso dizer para vocês a respeito da série, é que está bem legal, tá? Eu acho que eu estou com uma opinião bem diferente de algumas outras pessoas aí, que são fãs dos livros e que estão com um pouquinho de receio, assim, da série. Eu acho que eu sou uma pessoa mais fácil de agradar nessa questão. Eu consigo olhar para a série, eu consigo assistir a série, considerando ela como uma coisa única, né? A série por série e livro por livro. É claro, quando eu assisto alguma coisa que foi adaptada, eu espero que aquilo que eu li nos livros aconteça nas telinhas, né? Eu quero ver aquilo acontecer, eu quero ver como que aquilo vai acontecer ali no cinema, porque é diferente da gente ler e imaginar toda a cena na nossa cabeça, e depois a gente ver como é que aquilo ficou para as telas. É bem legal, eu acho bem divertida essa dinâmica, mas eu não costumo ser muito chata na questão de ai, porque a série está seguindo coisa diferente, porque a série não está adaptando isso, porque a série não está fazendo aquilo, a série não está respeitando o universo do autor, blá, 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 blá. Eu não costumo ser chata nesse ponto, e até porque eu acho que também não sou uma fã muito grande, assim, da série da Roda do Tempo, né? Só li dois livros, não me considero uma baita de uma fã das histórias do autor. Mas eu estou bem contente com o que eu estou vendo. Tem algumas coisas que, sem comparação com o livro, a gente fica pensando como é que os produtores, os roteiristas, enfim, vão fazer para tratar. E fora também que algumas coisas que acontecem dentro da série eu fico me perguntando, isso é adaptação de algum outro ponto da história? Será que isso é uma adaptação do terceiro livro? Será que isso é uma coisa que estão adiantando dentro da série? Porque a série tem que ser mais dinâmica, né, gente? Ela tem que trazer mais dinâmica, mais fluidez para quem está assistindo, porque ela não é para os fãs do livro, ela é para um público geral de série de fantasia. Ela não está ali para agradar quem lê os livros, ela não está ali para agradar o fã do autor, ela está ali para ser um entretenimento de uma forma geral para todo mundo que gosta de série. Então, ela tem que ter uma dinâmica diferente. E eu acho que o formato que eles fizeram de principalmente separar os meninos, porque grande parte do livro da Grande Caçada, o Randy, o Matt e o Perry, eles estão juntos, eles não estão separados. E desde o final da primeira temporada, eles estão separados, inclusive, eles acreditam que o Randy está morto, o que não acontece no livro. No livro, o Randy está ali o tempo inteiro com eles. Então, eu acho que eles fizeram isso também para aproveitar outros cenários, trabalhar com outros personagens, trazer para a gente outras vivências dos personagens e do universo do autor. E até também, de repente, adiantar alguma coisa, como talvez eu acho que esteja acontecendo com o Perry. Talvez, não sei. É o que eu imagino que está acontecendo com ele, com esse quinto episódio. Ainda não assisti, e eu fiz isso propositalmente, ainda não assisti o vídeo das meninas do Tocendo a Roda, que elas dão a opinião episódio a episódio, analisando. Por quê? Porque eu não queria me deixar influenciar. Eu não queria me deixar contaminar pela opinião delas. Coisa que estava acontecendo, tá? Estava acontecendo. Porque eu estava assistindo a opinião delas, e eu estava, hum, mas é verdade. Hum, mas é verdade. Então, eu resolvi gravar esse vídeo antes, com a minha opinião pura, aqui, antes, e depois eu assisti o vídeo delas, para saber o que elas mesmo acharam desse episódio. Só tem uma coisa que particularmente me incomodou, que aconteceu no segundo episódio, que é uma coisa que acontece com a Ásia Vermelha, que não existe nos livros, que está no segundo episódio. E eu acho que isso foi basicamente para humanizar ela. Para dar para ela uma justificativa do porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo. Talvez nos livros isso seja um pouco mais bobo. Vamos dizer assim? Talvez, não sei. E a série tente trazer um pouco mais ela ali para a justificativa real de como a mulher realmente faria. Talvez. Gostei? Talvez não. Talvez não tivesse outras coisas para fazer? Sim. Mas, enfim, vamos seguir assistindo para ver realmente o que vai acontecer. De uma forma geral, eu estou bem contente com os acontecimentos. Eles têm seguido ali mais ou menos o que aconteceu realmente no livro, né? Grande Caçada. Muitas coisas estão se desenrolando do mesmo jeito, apesar de não se desenrolar exatamente do mesmo jeito. Os personagens não estão nas mesmas posições, não estão fazendo exatamente as mesmas coisas, não têm as mesmas motivações, talvez, mas alguma coisa ali está acontecendo igual. E eu estou contente. Eu estou bem feliz e estou bem empolgada. Estou bem animada, ansiosa para o próximo episódio. Do mais, só para encerrar esse vlog aqui então, né? Que, enfim, sentei para conversar com vocês, com a câmera, que era uma coisa que, enfim, vlog normalmente a gente não faz, mas tudo bem, é só uma atualização mesmo. Terminei meu projeto, que eu vinha comentando com vocês no último vlog, né? Consegui finalizar o projeto, entreguei toda a documentação necessária lá para a prefeitura e agora é esperar o resultado. As inscrições se encerram segunda-feira, é o último dia para o pessoal da cultura entregar seus projetos, suas ideias e a documentação necessária. E aí tem alguns dias aí, eu não lembro exatamente quantos dias é, para eles anunciarem as pessoas que pontuaram. Aí tem mais um tempo para as pessoas que não pontuaram ou que acharam que foram injustiçadas, entrar com recurso e tudo mais. E aí sim que eles vão anunciar as pessoas que vão seguir, né? Que vão receber a verba para seguir com os seus projetos. Estou rezando para que o meu seja um projeto que pontue, que consiga pontuar e que eu consiga seguir com essa ideia e principalmente ter essa verba para viabilizar essa ideia. Vou seguir de qualquer forma, o livro está praticamente 70% escrito já. Mas seria muito bom se eu não precisasse arcar com tudo isso novamente para essa publicação acontecer, principalmente porque eu ficaria mais próxima da comunidade literária da cidade onde eu moro e isso seria uma coisa que me deixaria muito contente se acontecesse. Então é isso, gente. Vamos encerrar esse vlog por aqui e talvez de vocês, acho que no próximo sábado, se tudo der certo. Um beijo. Até a próxima.